Boa noite, galera do YouTube. Gente, só agora tem tempo de fazer um vídeo, acredita? Não? De novo, não tô nem dormindo um pingo, não sei o que que é que tá acontecendo, eu. Acho que é Sônia mesmo, né? Tomar banho agora, gente, aqui tem um calor, um calor, um calor, um calor, um insuportável. E outra, você não tem tempo de nada. Você que é mãe, é pai solteiro, gente, só vocês pra me entender, porque você não tem tempo de nada, nem de fazer um vídeo. Quando as pessoas falavam isso comigo, eu ficava criticando, gente, eu falava assim, é uma mentira, viu? Fazer vídeo não vai empatar nada. Tô pagando. Gente do céu. Não tô nem tempo de fazer um vídeo, nem pra que eu tô. E nem tô com o live. Aí a gente perde a situação, gente, quando chega no dia, você tem que fazer coisa, bolo. Hoje eu fiz um bolo de leite pra minha mãe, eu fui lá ver a casa, a cozinha. Escolhido, quando eu pensei que não, já era, ó. Já tinha terminado o dia. E eu tô com essa blusa aqui de homem, né, gente? Porque aqui tá calor, né? Muito calor, você não tem tempo de fazer nada. Nada, nada, nada. Mas é a melhor coisa do mundo essa semana. E aí, gente? E aí, gente?